Trair 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 Quase 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 Padronizar 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 Cobertura 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 Autor 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 Utilitário 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 Fritar 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 Pessoa 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 Imenso 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 Nervo Nervo Trair Trair Quase Quase Padronizar Cobertura Cobertura Autor Autor Utilitário Utilitário Fritar Fritar Pessoa Pessoa Imenso 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 Nervo Nervo Desemprego 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 Ligação 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 Suburiado 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 Anarquia 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 Exposição 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 Enganação 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 Desconcertar 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 Pontual 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 Falta 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 Estável 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 Desemprego 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 Ligação 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 Suburiado 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 Anarquia 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 Exposição 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 Enganação 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 Desconcertar Desconcertar PONTUAL PONTUAL FALTA FALTA ESTÁVEL ESTÁVEL JOIA 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 ACHO 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 DESISTIR 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 ARROGANTE 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 TEPINHA 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 SOBORNO 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 MISÉRIA 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 FE 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 DIREÇÃO 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 ANALOGIA 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 Jóia Jóia Acho Acho Desistir Desistir Arrogante Arrogante Tapinha Tapinha Soborno Soborno Miséria Fé Fé Direção Direção Analogia Analogia Peorat 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 Especialista 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 Frase 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 Idêntico 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 Dividir Dividiu-te Disciplina 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 Temperança 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 Continente 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 Piorar Piorar Especialista Especialista Contato Contato Frase Frase Majestade Majestade Idêntico Idêntico Dividir Dividir Disciplina 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 Temperança Temperança Continente Continente Reduzir 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 Luta 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 Discurso 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 Vliberar 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 Mudança 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 Inimigo 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 Abrigo 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 Herança 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 Farinha 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 Turção 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 Reduzir Reduzir Luta Luta Discurso Discurso Librar Librar Mudança Mudança Inimigo Inimigo Abrigo Abrigo Herança Herança Farinha Farinha Torção Torção Tonte 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 Reembolso 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 Informar 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 Pó 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 Difuso 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 Consequência 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 Porcento 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 Imaginarium 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 De uma vez só De uma vez só De uma vez só De uma vez só Desespero 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 Tonto Tonto Reembolso Reembolso Informar Informar Pó Pó Difuso 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 Consequência Consequência Porcento Porcento Imaginarium 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 De uma vez só De uma vez só Desespero Desespero Avisão 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 Resolver 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 Contar com Contar com Contar com Contar com Fornecem 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 Descrever 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 Nem 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 Constante 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 Fornecem 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 Toecem Fornecem Fornecem Vehicle Con Proposal Acusação 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 Avisão Avisão Resolver Resolver Contar com Contar com Fornecem Fornecem Descrever Descrever Nem Nem Constante Constante Terapia Terapia Herói Acusação Acusação Aperto 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 Extensão 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 Discípulo 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 Nutriz 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 Nutrir Excluir 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 Orientação 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 Recusar 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 TRANSFERIR-SE 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 COMPARAR 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 SERVIR 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 APERTO APERTO EXTENÇÃO EXTENÇÃO DISCÍPULO DISCÍPULO NUTRIR NUTRIR EXCLUIR EXCLUIR ORIENTACÃO 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 Comparar Servir Servir Pista 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 Descanso 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 Inteira 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 Reino 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 Todo 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 Provar 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 Popa 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 Tímido 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 Escultura 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 Manuscrito 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 Pista 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 Descanso 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 Inteira Inteira Reino Reino Todo 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 Provar 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 Popa Popa Tímido 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 Escultura 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 Manuscrito Manuscrito Temporário 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 Alternativa 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 Kená 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 Durido 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 Trazer 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 Ditador 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 Pavor 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 Sensível 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 Eleção 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 Imitar 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 Temporário 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 Alternativa 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 Canal 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 Dorido 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 Trazer 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 Sensível Sensível Eleição Eleição Imitar Imitar Avançar 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 Perseguir 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 Incluir Incuir 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 Benefício 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 Documento 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 Fiel 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 Missão 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 Crueldad 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 Germ 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 GERME GERME PERÍODO 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 Avançar PERSEGUIR PERSEGUIR INCLUIR INCLUIR BENEFÍCIO BENEFÍCIO DOCUMENTO 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 FIEL FIEL MISSÃO MISSÃO CRUELDAD 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 GERME GERME PERÍODO PERÍODO CHÃO 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 MARAVILHOSO 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 Pressa Lidar 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 Inclinar 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 Potencial 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 Acima 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 Estágio 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 Manter 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 Alma 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 Chão 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 Maravilhoso Maravilhoso Pressa Pressa Lidar 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 Inclinar 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 Potencial Potencial Acima 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 Estágio 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 Certificar-se por quê? Penetrar. 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 Murchar. 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 Som. 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 Bem-estar. 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 Campeau. 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 Rapidez. 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 Considerar. 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 Considerar Apropriado 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 Suportar 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 Certificar-se Pequê Certificar-se Pequê Penetrar Penetrar Murchar Murchar Som Som Bem-estar Bem-estar Campeão Campeão Rapidez Rapidez Considerar Considerar Apropriado Apropriado Suportar 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 Registro 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 Estatura Estatura Investir 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 Brisa 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 Evitar 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 Suicídio 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 Imediato 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 Importar 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 Assimilar 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 Mercadoria 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 Registro Estatura Estatura Investir Investir Brisa Brisa Evitar 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 Suicídio Suicídio Imediato Imediato Importar 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 Assimilar 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 Mercadoria Mercadoria Despesas 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 Arado Eutricidade 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 Identificar 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 Estátua 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 Eloquência Eloquência Montante 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 Luvain 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 Isite 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 Realizar 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 Arado Arado Eutricidade 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 Identificar Eutricidade Identificar Estátua Estátua Eloquência Eloquência Montante 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 Luvain 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 Egite. Egite. Sofra. 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 Apagar. 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 Álgebra. 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 Útil. 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 Categoria. 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 Comportamento. 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 Qualificar. 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 Tropeçar. 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 Deficiente. Deficiente 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Sofra Sofra Apagar Apagar Álgebra Álgebra Útil Útil Categoria Categoria Comportamento Comportamento Qualificar Qualificar Tropeçar Tropeçar Deficiente Deficiente Em vez de Em vez de Conta 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 Desordem 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 Nativo 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 Infinito 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 Vestígio 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 Utilizar 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 Conformidade 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 Tosse 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 Paixão 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 Definhar 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 Conta Conta Desordem Desordem Nativo Nativo Infinito Infinito Vestígio Vestígio Utilizar Utilizar Conformidade Conformidade Tosse Tosse Paixão 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 Definhar 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 Enfrentar 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 Realização 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 Perceber 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 Elementar 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 Intenso 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 Popularidade 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 Embaraçar 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 Priança 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 Agricultura 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 Voto 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 Enfrentar Enfrentar Realização Realização Perceber Perceber Elementar Elementar Intenso Intenso Popularidade Popularidade Embaraçar Embaraçar Priança Priança Agricultura 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 Voto 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 Fatores 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 Diâmetro 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 Restaurar 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 Alarme 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 Plástico Aceitar 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Censura 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 Contra 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 Genuíno 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 Fatores Fatores Diâmetro Diâmetro Restaurar Restaurar Alarme Alarme Plástico Plástico Aceitar Aceitar Às vezes Às vezes Censura 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 Contra Contra Genuíno Genuíno Negrau 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 Temos Teimoso 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 Transbordar 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 Relacionar Geladeira 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 Propriedade 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 Envergonhado 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 Silencioso 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 Exercício 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 Recuperar 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 Negrau 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 Teimoso Teimoso Transbordar 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 Relacionar Relacionar Geladeira Geladeira Propriedade 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 Envergonhado 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 Silencioso 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 Exercício 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 Recuperar 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 Devastação 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 Indústria 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 Imitação 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 Fornecer 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 Mercer 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 Fantasma 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 Dúvida 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 Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Se aposentar Lixo 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 Política 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 Devastação Indústria Indústria Imitação Imitação Fornecer Fornecer Merecer 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 Fantasma Fantasma Dúvida Dúvida Se aposentar Se aposentar Lixo Lixo Política Política Bilhão 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 Aparalho 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 Ruína 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 Dinheiro 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 Colhaita 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 tentativas 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 velório 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 intrincado 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 território 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 abandonar 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 bilhão bilhão aparelho aparelho ruína ruína dinheiro dinheiro colheita 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 tentativas 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 velório velório intrincado 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 Abandonar Abandonar Parlamento 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 Barometro 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 Beira 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 Habito 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 Alegre 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 Golicar 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 Queimar 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 Esquisito 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 Ocance 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 Assistente 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 parlamento parlamento barómetro barómetro beira beira hábito hábito alegre alegre publicar publicar queimar queimar esquisito esquisito alcance alcance assistente 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 espetáculo 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 alfabetizado 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 Dobrar Secretário 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 Persuadir Em breve Em breve Em breve Em breve Ocorrer 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 Vantagem 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 Irdar 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 Adiante 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 Espetáculo Espetáculo Alfabetizado Alfabetizado Dobrar Dobrar Secretário Secretário Persuadir 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 Em breve Em breve Ocorrer Ocorrer Vantagem 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 Irdar Irdar Adiante Adiante Par gan Par gan Significado 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 apetite 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 retorta 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 menção 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 dor 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 escalar 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 nebuloso 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 criatura 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 ocupação 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 pregar pregar significado significado apetite 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 retorta 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 menção 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 dor 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 escalar 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 nebuloso 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 criatura 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 ocupação 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 compactar 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 insulto 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 ADAPTAR 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 ATMOSFERA 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 GESTO 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 Minucioso Indignação 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 Substância 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 Combustível 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 Típica 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 Compactar Compactar Insulto Insulto Adaptar Adaptar Atmosfera Atmosfera Gesto Gesto Minucioso Minucioso Indignação 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 Substância 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 Combustível Combustível Típica 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 Propor 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 FEMENINO 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 AJUSTAR 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 A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA A FUMAÇA Substituir 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Exigem 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 Aparente 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 Cimeira 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 Perságio 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 Propor Propor Femenino Femenino Ajustar Ajustar A fumaça A fumaça Substituir 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 Com um ouro Com um ouro Exigem Exigem Aparente Aparente Cimeira Cimeira Perságio Perságio Galeria 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 Transporte 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 Enganar 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 Insistir 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 Mês 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 Derreira Derreira Barreira Barreira Irritar 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 Abstrato 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 Suave 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 Faça Faça um plano Galeria 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 Transporte Transporte Enganar 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 Barreira Barreira Irritar Irritar Abstrato Abstrato Suave Suave Faça um plano Faça um plano Acusar 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 Picante 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 Vajular 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 Conferência 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 Escravidão 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 Testemunha 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 Instalação 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 Entrevista 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 Hospitalidade 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 Ansioso 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 Acusar Acusar Picante Picante Bajular Conferência Conferência Escrevidão Escrevidão Testemunha Testemunha Instalação Instalação Entrevista Entrevista Hospitalidade Hospitalidade Ansioso Ansioso Continuar 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 Enfeite 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 Derramar 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 Adversidade 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 Responsável 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 Moderado 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 Trabalho 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 Legislação 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 Psicologia 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 Recurso 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 Continuar Continuar Enfeite Enfeite Derramar Derramar Adversidade Adversidade Responsável Responsável Moderado Moderado Trabalho Trabalho Legislação Legislação Psicologia Psicologia Recurso Recurso Cospicu 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 Prisão 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 Repreender-se 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 Aspeto 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 Abordagem Gileira Geleira 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 Sútil 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 Semblante 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 Especializar 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 Cospicu Cospicu Prisão Repreender Aspeto Aspeto Simetria Simetria Abordagem Abordagem Geleira Geleira Sutil Sutil Semblante Semblante Especializar Especializar Estéril 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 Certo 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 Pissageiro 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 Tender 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 Contágio 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 Carne 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 Concreto 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 Melhorar 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 Experiência 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 Privado 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 Estéril Estéril Certo Certo Pissageiro Pissageiro Tender Tender Contágio Contágio Carne 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 Concreto Concreto Melhorar 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 Experiência 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 Privado Privado Botão Suspeito 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 Imemorial 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 Antiguidade 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 Subir 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 Ativo 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 Necessário 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Renome 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 Esturo 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 Futuro Botão 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 Suspeito Suspeito Imemorial 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 Antiguidade Antiguidade Subir Subir Ativo 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 Necessário 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 A Floresta A Floresta Renome Renome Futuro Futuro Afiado 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 Symbolo 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 Temporada 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 Proposição 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 GRIPE 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 RESGATAR 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 DISPENSAR 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 empreendimento, empreendimento, empurrar, 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 obstinado, 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 afiado, afiado, símbolo, símbolo, temporada, temporada, preposição, preposição, gripe, gripe, resgatar, resgatar, dispensar, dispensar, empreendimento, empreendimento, empurrar, empurrar, obstinado, obstinado, limora, 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 referir-se, 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 declínio, 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 declínio. declínio aprovar 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 dívida 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 semente 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 traço 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 animar 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 direto 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 alterar 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 limora limora referir 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 declínio declínio aprovar 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 dívida 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 semente 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 traço 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 Animar Animar Direto Direto Alterar Alterar Laço 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 Dificuldade 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 Possível 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 Fundação 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 Ocupar Ocupar Explicar 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 Viver 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 Extremo 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 geometria 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 fresco 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 laço laço dificuldade dificuldade possível possível fundação fundação ocupar ocupar explicar explicar ver 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 extremo 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 geometria 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 fresco 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 prefácio 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 RIDÍCULO ANTIGUIDADE 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 FULHAGEM 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 RECEBER 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 AU CONTROL AU CONTROL AU CONTROL AU CONTROL ARMASNAMENTO 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 PROVIDÊNCIA 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 Rotina 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 Temperamento 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 Prefácio Prefácio Ridículo Antiguidade Antiguidade Folhagem Folhagem Receber Receber Ao controle Ao controle Armazenamento Armazenamento Providência 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 Rotina Rotina Temperamento Temperamento Aplique 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 Proibir 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 Têxtil 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 Viu-gia 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 Afresícum 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 Preciso 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 Denso 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 Aceita 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 Eres 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 Catástrofe 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 Aplique Aplique Proibir 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 Têxtil Têxtil Viu-gia Viu-gia Versículo 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 Preciso 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 Denso Edenso Aceita Aceita Eres Eres Catástrofe Catástrofe Prosseguir 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 Humanidade 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 Pano 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 Proteger 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 Participar 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 Associado 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 Casamento 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 Operar 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 pulso 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 argumento 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 prosseguir prosseguir humanidade humanidade pano pano proteger proteger participar participar associado associado casamento casamento operar 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 pulso pulso argumento argumento esquecimento 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 raro 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Prêmio 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 Falar 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 Cibonete 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 Esticam 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 Grave 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 Desfarce 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 Segurança 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 Esquecimento Esquecimento Raro Com licença Com licença Com licença Prémio Prémio Falar Falar Cibonete Cibonete Esticam 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 Grave 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 Desfarce 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 Segurança Segurança Nervoso 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 Sobre 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 pessoal 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 acesso 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 vidro 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 proporção 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 acompanhar 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 reputação 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 final 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 Erro 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 Nervoso Nervoso Sobre Sobre Pessoal Pessoal Acesso Acesso Vidro Vidro Proporção Proporção Acompanhar Reputação Reputação Final Final Erro Erro Implemento 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 Habitar 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 Passado 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 Atlético 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 Crepúsculo 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 Excelente 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 Torcer 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 Religioso 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 Finalmente 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 Custo 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 Implemento Implemento Habitar 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 Passado Passado Atlético Atlético Crepúsculo 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 Excelente 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 Torcer Torcer Relicioso Religioso 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 Afinalmente 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 Custo 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 Jurar 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 CUNITÁS ALGRÁS 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 ENIGMA 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 COMBINAR 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 CONSALHO 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 Aproveitar 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 Oportunidade 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 Segundo 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 Jurar Jurar Examinar Examinar Conectar Conectar Alegrar Alegrar Enigma Enigma Combinar Combinar Conselho Aproveitar Aproveitar Oportunidade Oportunidade Segundo Segundo Variar 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 Juxtificar Justificar 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 Valioso 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 Princípio 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 Faz de conta Faz de conta Faz de conta Faz de conta Delight 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Grama 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 Infância 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 Obscurecer 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 Variar Variar Justificar 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 Valioso 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 Princípio 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 Faz de conta Faz de conta Delight Delight Assim sendo Assim sendo Assim sendo Grama 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 Infância 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 Obscurecer 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 Doação 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 Ilustrar 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 Entreter 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 Incrível 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 Externo 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 Casar 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 Entusiasmo 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 Especialmente 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 Melancólico 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 A medida A medida A medida A medida A medida A medida Doação Doação Ilustrar 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 Entreter 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 Incrível 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 Externo Externo Casar 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 Entusiasmo 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 Especialmente 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 Melancólico 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 A medida A medida Serviço 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 Inspiração 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 Coassar 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 Quaçar. Decidir. 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 Armamento. 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 Compreender. 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 Intentar. 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 Grávida. 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 Angústia. 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 Paciente. 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 Serviço. Serviço. Inspiração. Inspiração. Quaçar. Quaçar. Decidir. 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 Armamento. Armamento. Compreender. 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 Intentar. Intentar. Grávida. Grávida. Angústia. Angústia. Paciente. Paciente. Pargão. 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 Conceder. 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 Fluido. 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 Destino. 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 Curva. 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 Rapidamente. 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 Esporão. 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 Excesso. 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 Desenvolve. 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 Conceder Conceder Fluido Fluido Destino Destino Curva Rapidamente Rapidamente Esporão Excesso Excesso Desenvolve 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 Tesouro Tesouro Lógica 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 Campanha 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 marc Leia Latino Crop Mil 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 Palha 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 Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista Ponto de vista nas proximidades enviar 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 ampliar 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 reforçar 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 lógica lógica choque choque campanha campanha violência violência palha palha ponto de vista ponto de vista nas proximidades nas proximidades enviar enviar ampliar 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 reforçar reforçar problema 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 higiene 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 obedecer 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 impressão 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 total 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 comum 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 eficiência 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 tumulo 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 incidente 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 assumir 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 problema problema higiene 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 obedecer obedecer impressão impressão total 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 comum comum eficiência eficiência tumulo 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 incidente 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 assumir assumir expressão 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 Esforço Sinceridade 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 Componente 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 Localização 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 Recompensa 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 Reciclar 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 Consciente 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 Encantar 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 Resposta 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 Expressão 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 Esforço 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 Componente. Localização. Localização. Recompensa. Recompensa. Reciclar. Reciclar. Consciente. Consciente. Encantar. Encantar. Resposta. Resposta. Feroz. 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 Dialeto. 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 Atrito. 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 Supremo. 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 Reunir 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 Revisão 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 Interromper Interromper Espero 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 Reforma 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 Feroz Feroz Dialeto Dialeto Atrito Atrito Supremo Supremo Reunir Reunir Visão Visão Habilitar 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 Interromper Interromper Espero Espero Reforma 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 Partem 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 Madeira 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 Esconder 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 Aviação 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 Económico 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 Incentivar 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 Aplauso 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 Científico 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 Imigrante 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 Partem Partem Madeira Madeira Esconder Esconder Aviação Aviação Económico Económico Incentivar Incentivar Contraditório Contraditório Aplauso 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 Científico 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 Imigrante Imigrante Extinguir 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 Primitivo 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 Circular 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 Contraste Atingir 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 Juramento 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 Construtivo 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 Identidade 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 Representar 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 Privar PRIVAR EXTINGUIR PRIMITIVO CIRCULAR CIRCULAR CONTRASTE CONTRASTE ATINGIR ATINGIR JURAMENTO JURAMENTO CONSTRUTIVO CONSTRUTIVO IDENTIDADE IDENTIDADE REPRESENTAR REPRESENTAR PRIVAR CANCELAR 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 Camada 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 Ameaça 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 Anexar 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 Escassez 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 Antecessor 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 Invadir Invadir Calendário 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 Garantir 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 Trabalho I Trabalho punoso Cancelar Camada Ameaça Anexar Escassez Antecessor Antecessor Invadir Invadir Calendário Calendário Garantir Garantir Trabalho punoso Trabalho punoso Astronauta 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 Estabelecer 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 Termômetro 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 Scrutínio 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 Próprio 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 Amizade 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 Ponte 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 Rezo 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 Interação 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 Atrai 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 Astronauta Astronauta Estabelecer 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 Termômetro Termômetro Escrutínio 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 Ponte. Rezo. Rezo. Interação. Interação. Atrai. Atrai. Rigoroso. 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 Infos. 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 Condição. 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 Esvaziar. 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 Selene. 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 Resumir. 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 Seguro. 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 Especial. 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 Elegia. 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 Altura. 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 Rigoroso. Rigoroso. Ínfase. Ínfase. Condição. Condição. Esvaziar. 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 Selene. Selene. Resumir. Resumir. Seguro. Resumir. Seguro. Seguro. Especial. Elegia. Elegia. Altura. Altura. Característica. 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 Colaborar. 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 Meditares. 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 saída 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 prender 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 destrutivo 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 mexer 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 temperatura 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 citar 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 transição 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 característica 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 colaborar colaborar meditar 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 saída 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 prender prender destrutivo 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 Citar Transição Transição Salário 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 Diário 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 Passatempo 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 Pedido 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 Desaparecer 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 Assombrar 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 Sólido 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 Sermão 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 Suplicar 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 Suplicar. Salário. Salário. Diário. Diário. Passatempo. Passatempo. Pedido. Desaparecer. Desaparecer. Converter. Converter. Assombrar. Assombrar. Sólido. Sólido. Sermão. Sermão. Suplicar. Suplicar. Trono. 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 Extrair. Extrair. Extrair Extrair Gerir 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 Garagem 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 Queixa 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 Maravilha 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 Meia-noite 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 Compra 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 Classificar 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 V Whether Trono Extrair Extrair Gerir Gerir Garagem Garagem Queixa Queixa Maravilha Meia-noite Meia-noite Compra Classificar Classificar Dados Dados Revista 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 Lanciamento 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 Recorrer 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 Falácia 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 Identificação 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 Veículo 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 Durante 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 Evita 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 Incapacidade 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 Defeito 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 Revista Revista Lançamento Lançamento Recorrer Recorrer Falácia Falácia Identificação Identificação Veículo Veículo Durante Durante Evita Evita Incapacidade 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 Defeito Defeito Refúgio 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 Alegría 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 Revolta 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 Mistura 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 E o trônico E o trônico E o trônico Formidável 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 Encarnar 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 Explorar 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 Fábrica 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 Tenir 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 Refúgio Refúgio Alegria Alegria Revolta Revolta Mistura Mistura Eutrónico Eutrónico Formidável Formidável Encarnar Encarnar Explorar Explorar Fábrica Fábrica Tenir Tenir Sufrágio 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 Resmungar 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 Física 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 Importa 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 Discussão 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 Ganhar 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 Portanto 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 Cultar 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 Arrepender 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 Abandono 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 Sufrágio Sufrágio Resmungar Resmungar Física Física Importam Importam Discussão Discussão Ganhar 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 Portanto 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 Cultar 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 Abandono 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 Estufa 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 Metade 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 Adequado 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 Orgulhoso 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 Decreto 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 Chalé 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 Irudairo 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 Maré 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 Satisfazer 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 Apertar 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 Estufa Estufa Metade 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 Adequado Adequado Orgulhoso Orgulhoso Decret monde Decreto 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 Salé Decreto Salé Decreto Maré Satisfazer Satisfazer Sul 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 Responder 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 Liolar 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 Ceremonia 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 Significar 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 Generoso 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 Evidência 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 Procedimento 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 Investigar 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 Transformar-se Transformar 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 Sul Sul Responder 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 Violar 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 Ceremonia 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 Significar 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 Generoso Evidência Procedimento Investigar Transformar Transformar Conformar 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 Isolar 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 Absorver 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 Impressionante 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 Conveniente Conveniente Coveniente Coveniente Zelo 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 Deslizar 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 Distinto 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 Conciso 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 Respirar 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 Conformar Conformar Isolar Isolar Absorver Absorver Impression Impressionante Impressionante Conveniente Coveniente Zelo Zelo Deslizar 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 Distinto 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 Conciso Conciso Respirar Respirar Aria 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 Pass 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 Paz Florecer 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 Alimentação 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 Valor 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 Convite 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 Levantar 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 Satellite 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 Trimestre 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 Domínio 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 Paz Paz Florescer Florescer Alimentação Alimentação Valor 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 Convite 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 Levantar Levantar Satélite 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 Trimestre Trimestre Domínio Domínio Atributo 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 Malícia 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 Travessura 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 Adotar 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 Inspecionar 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 Corresponder 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 Móbília Móbília Mobília Mobília Afinalmente 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 Faculdade 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 Complicado 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 Atributo Atributo Malícia Malícia Travessura Travessura Adotar 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 Inspecionar Inspecionar Corresponder Corresponder Mobília Mobília Afinalmente Afinalmente Faculdade Faculdade Complicado Complicado OSTENTAR 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 SITUAÇÃO SITUAÇÃO DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS DE VÁRIAS FÍSICA 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 MICROSCÓPIO 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 Repouso Principalmente 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 Briante 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 Poluição 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 Prolongar 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 Ostentar Ostentar Situação Situação De várias De várias Física 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 Microscópio Microscópio Repouso Repouso Principalmente Principalmente Brillante Brillante Poluição Poluição Prolongar Prolongar Compensar 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 Acordado 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 Único 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 Conclusão 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 Renderizar 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 Personalidade 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 Exportar 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 Distribuir-se Distribuir-se Distribuir 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 Apreciar 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 Restringir 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 Compensar Compensar Acordado Acordado Único Único Conclusão Conclusão Redirizar Redirizar Personalidade Personalidade Exportar Exportar Distribuir Distribuir Apreciar Apreciar Restringir Distribuir 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 Igual Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Puro 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 Ataque 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 Descer 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 Gravidade 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 Entrada 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 Treinador 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 Teatro 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 Limits Limits Igual Igual Pedir desculpas Pedir desculpas Puro 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 Ataque 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 Descer 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 Gravidade Gravidade Entrada 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 Horror Calão 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 Transparente 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 Função 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 Pena 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 Vento 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 Piedade 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 Repetir 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 Sistema 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 Excepcional 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 Horror Horror Calão Calão Transparente Transparente Função Função Pena Vento Vento Piedade Repetir 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 Sistema Sistema Excepcional Excepcional Vencimento 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 Tintura 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 Difundido Difundido Gas Difundido 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 Exatamente 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 Distante 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 Traidor 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 Antipatia 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 Perfissão 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 Despertar 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 Embarcar 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 Vencimento Tintura Difundido Difundido Exatamente Distante Distante Traidor Traidor Antipatia Antipatia Profissão Perfissão Despertar Despertar Embarcar Embarcar Dobrado 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 Idiota 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 Frente 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 Atrezar para Atrezar para Atrezar para Atrezar para Opor 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 Ilegalmente 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 Oferta 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 ABSOLUTO 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 DEBRADO DEBRADO IDIOTA IDIOTA FRENTE FRENTE ATRASAR PARA ATRASAR PARA OPOR OPOR ILEGALMENTE 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 COLÓNIA ABSOLUTO 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 SOLGAD 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 BANHO 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 UZO 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 TEREF 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 corredor 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 destruir 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 derivar 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 colocar 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 frequentemente 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 которые partida partida Soldado Soldado Banho Banho Uso Uso Tarefa Corredor Corredor Destruir Destruir Derivar Derivar Colocar Colocar Frequentemente Frequentemente Largo 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 Consolo 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 Siena 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 Envolver 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 Caridade 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 Descanse 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 Atrás 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 Bem-sucedido 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 Estante 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 Exagerar 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 Largo Largo Consolo Consolo Cena Cena Envolver Envolver Caridade Caridade Descanse Descanse Atrás Atrás Bem-sucedido Bem-sucedido Estante Estante Exagerar Exagerar Fundo 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 Trégua 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 Oposto 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 A filosofia A filosofia A filosofia A filosofia Testemunho 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Capacete 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 Chorar 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 Contemplar 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 Fonte 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 Fundo Fundo Trégua Trégua Oposto Oposto A filosofia A filosofia Testemunho Testemunho Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Capacete Capacete Chorar Chorar Contemplar Contemplar Fonte Fonte Divicar 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 Criativo 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 Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Morrer de fome Pausa 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 Estado 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 Médio 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 Fardo 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 Felicitar 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 Máxima 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 Elogio 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 Divicar Divicar Criativo Criativo Morrer de fome Morrer de fome Pausa Pausa Estado Estado Médio 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 Fardo 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 Felicitar 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 Máxima Máxima Elogio Elogio Vingança 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 Constituição 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 Estranho 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 Perplexo 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 Resistir 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 Cooperação 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 Acelerar 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 Ameaçadas de extinção 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 Prata 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 Retorna 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 Vingança Vingança Constituição Constituição Estranho Estranho Perplexo Perplexo Resistir Resistir Cooperação Cooperação Acelerar Acelerar Ameaçadas de extinção Ameaçadas de extinção Prata Prata Retorna 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 Relação sexual Relação sexual Relação sexual Relação sexual Voar 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 Passo largo Passo largo Passo largo Verificar 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 Racional 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 Mútuo 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 Profundo 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 Estada 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 Com certeza com certeza com certeza com certeza covardia 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 relação sexual voar passo largo passo largo verificar verificar racional racional mútuo mútuo profundo 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 estada 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 equipar 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 conveniência 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 fenómen 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 Fenómeno Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Meios de subsistência Irresistível 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 Drenar 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 Sintoma 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 Especular Especular Impulso 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 Equipar 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 Conveniência 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 Fenómeno 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 Meios de subsistência Meios de subsistência Irresistível Irresistível Drenar Drenar Sintoma Sintoma Pesquisa Pesquisa Especular Impulso Impulso Vítima 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 Residente Residentes 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 Competir 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 Tulscópio 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 Criminoso Futuador Futuador Entregar 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 Reação 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 Criança 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 Codenar 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 Vítima Vítima Residente Residente Competir Competir Telscópio 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 Criminoso Criminoso Flutuador 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 Entregar 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 Reação 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 Criança 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 Generalização 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 Vago 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 Comunidade 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 Tédio 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 Persuír 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 Definição 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 Contagem 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 Produtos 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 Época 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 Parecer Parecer Generalização Generalização Vago Vago Comunidade 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 Tédio Tédio Persuír Persuír Definição Definição Contagem Contagem Produtos Produtos Época Época Admitem 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 Figura 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 Selecionar 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 Fundida 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 Paciência 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 Decair 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 Misericórdia 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 Dissoluto 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 Memória 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 Ofender 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 Admitem Admitem A figura A figura A figura Selecionar 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 Fundida 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 Paciência Paciência Decair 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 Misericórdia 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 Dissoluto Dissoluto Memória 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 Ofender 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 Bussola 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 Fama 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 Finança 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 Desvaneça 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 Gerar Gerar Passar 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 Congelar 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 Sensato 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 Ignorância 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 Colar 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 Bússola Bússola Fama Fama Finança Finança Desveneça Desveneça Gerar Gerar Passar Passar Congelar 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 Sensato Sensato Ignorância Ignorância Colar 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 Acalentar 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 Portão Barganha 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 Ignorares Ignorares Ignorar Ignorar Estilo 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 Diligente 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 Conservador 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 Cercar 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 Exótico 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 Ministro 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 Acalentar Acalentar Portão Portão Barganha Barganha Ignorar Ignorar Estilo Estilo Diligente Diligente Conservador Conservador Cercar Cercar Exótico Exótico Ministro Ministro Riqueza 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 Vente 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 Tratar 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 Soletrar Predizer 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 Fascinar 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 Consultar 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 NUMEAR 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 BAGRITELA 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 IMPLICAR 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 RIQUEZA RIQUEZA DENTE DENTE TRATAR TRATAR SULTAR SULTAR PREDIZER PREDIZER FASCINAR FASCINAR CONSULTAR CONSULTAR NUMEAR 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 BAGRITELA BAGRITELA IMPLICAR IMPLICAR VEGETAL 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 TRIONFUM 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 NAVEGAÇÃO 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 CONCILIAR 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 Perspetiva 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 Mastigar 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 Bruto 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 Remédio 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 A Felicidade A Felicidade A Felicidade A Felicidade A Felicidade A felicidade Superar 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 Vegetal Vegetal Triunfo Triunfo Navegação Navegação Conciliar Conciliar Perspetiva Perspetiva Mastigar Mastigar Bruto Bruto Remédio Remédio A felicidade A felicidade Superar Superar Adoptivo 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 Lysu 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 Doque 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 Prejudicial 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 Declarar 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 Orador 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 Reinado 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 Maduro 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 Obrigação 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 Decorar 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 Adoptivo Adoptivo Lixo Lixo Do que? Do que? Prejudicial Prejudicial Declarar Declarar Orador Orador Reinado Reinado Maduro 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 Obrigação Obrigação Decorar Decorar Vácuo 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 Suspender 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 Parece? Persistir 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 Quadro Armação Conversação 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 Dieta 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 Dessear 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 Operação 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 Vácuo Vácuo Suspender Suspender Bem-feitor 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 Parece? Parece? Persistir 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 Quadro Armação Quadro Armação Conversação 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 Dieta 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 Pesear 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 Operação 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 Conduta 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 Viciado 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 Epidemia 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 Que vale a pena? 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 lidar com aftar-se 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 avarento 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 aftar-se 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 Conduta Conduta Viciado Viciado Epidemia Epidemia Que vale a pena? Que vale a pena? Lidar com Lidar com Afetar-se Afetar-se Avarento Avarento Decepcionar Decepcionar Foto Foto Escolher Escolher Graduado 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 Coragem 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 Tremers 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 Maioria 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Conto 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 Uma mentira Conto Uma mentira Conto Uma mentira Conto Desgraça Desgraça Acontecer 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 Pauzinho 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 Graduado Graduado Coragem Coragem Tremer Tremer Maioria Maioria Em dobro Oficial Oficial Conte uma mentira Conte uma mentira Desgraça 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 Acontecer 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 Pauzinho 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 Relembrar 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 Prever 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 Atenção 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 Diminuir 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 VERSO TOCADO 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 Estádio 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 Selvagem 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 Relembrar Permissão Permissão Prever Prever Atenção Atenção Diminuir Diminuir Verso Verso Pecado Pecado Exigir Exigir Estádio Estádio Selvagem 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 Planar 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 Desprezar 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 Panela 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 Prado 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 Prejuízo 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 Febre 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 Proveja 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 Cochlear 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 Subúrbio Planar Planar Desprezar Desprezar Panela Panela Prado Prado Prejuízo Prejuízo Febre Febre Proveja Proveja Cochlear Cochlear Dura Dura Subúrbio Subúrbio Crédito 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 Tendencia 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 Determinar 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 Concentrado 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 Glicado 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 Imaginação 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 Pedestre 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 Opinião 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 Negligência 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 Estrutura 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 Crédito Crédito Tendência Tendência Determinar Determinar Concentrado Concentrado Delicado Delicado Imaginação Imaginação Pedestre 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 Opinião 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 Negligência 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 Estrutura 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 A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer A reconhecer Providenciar 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 Convencer, 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 convencer. Movimento, movimento, movimento. Credo, 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 credo. O suficiente, o suficiente, o suficiente. Procriar, procriar, procriar. Garantia, 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 garantia. Fogo, 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 fogo. Significativo. 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 Reconhecer. Reconhecer. Providenciar. Providenciar. Convencer. Convencer. Movimento. Movimento. Credo. Credo. O suficiente. O suficiente. Procriar. Procriar. Garantia. Garantia. Fogo. Fogo. Significativo. 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 Afirmação. 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 Inseto. 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 independente confiável análise 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 lamento 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 dramaturgo 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 ferida 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 previsão 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 luto 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 afirmação afirmação inseto 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 independente independente confiável 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 análise 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 lamento 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 dramaturgo 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 frio 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 esboço projeto esboço projeto esboço projeto esboço projeto recibo 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 Proposta 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 Ocasião 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 Emergência 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 Informação 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 Congresso 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 Distinguir 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 Flar 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 Pobreza 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Recibo Recibo Proposta Proposta Ocasião Ocasião Emergência Emergência Informação Informação Congresso Congresso Distinguir 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 Polar Polar Pobreza 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 Positivo 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 Distrito 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 Detalhe 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 Nacionalidade 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 Saúde 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 Órgão 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 Ambíguo 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 Modificar 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 Concessão 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 Receita 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 Positivo 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 Distrito Distrito Detalhe Detalhe Nacionalidade 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 Saúde Saúde Órgão Órgão Ambíguo 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 TATO DISPOSITIVO 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 FUNDIÇÃO 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 CÂNCER 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 VEIA 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 DEPENDER 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 ACALMARES 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 POUCOS POUCOS NEGATIVO 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 EMPREGAR 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 Tato Tato Dispositivo Dispositivo Fundição Fundição Câncer Câncer Veia Veia Depender Depender Acalmar Acalmar Poucos Poucos Negativo Negativo Empregar Empregar Cuspir 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 Perforar 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 Grâ Gramática Com Gramática gj gramática J Dramática J Modesto 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 Seca 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 Conspiração 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 Conspectar 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 SINCER 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 SÉRIO 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 FLUXO 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 CUSPIR CUSPIR PERFURAR GRAMÁTICA 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 MODESTO MODESTO SECA CONSPIRAÇÃO 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 PROSPECTAR 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 SINCER 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 SÉRIO 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 FLUXO FLUXO ESPANDIR 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 Sluitário 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 Comunicar 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 Imposto 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 Completo 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 Afirmar 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 Desaporte 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 Aluguel Permitires 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 Mérito 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 Expandir Expandir Solitário 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 Comunicar 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 Imposto 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 In COMPLETO COMPLETO AFIRMAR AFIRMAR PESSAPORTE PESSAPORTE ALUGUEL PERMITIR PERMITIR MÉRITO MÉRITO SUBSTITUTO 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 COMÉRCIO 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 GUARDA 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 Desculpa Amor 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 Raio 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 Digestão 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 Horrível 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 Notável 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 Substituto Substituto Comércio Comércio Guarda Guarda Limpar Limpar Desculpa Desculpa Amor 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 Raio 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 Digestão Horrível Horrível Notável Notável Estutísticas 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 Depressivo 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 Desilusão 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 CONCURSO 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 CONSTRUIR 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 SPÉCIME 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 AUXILIAD 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 LACUNA 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 DISTÂNCIA 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 CHEGADA 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 ESTATISTICAS ESTATISTICAS DEPRESSIVO DEPRESSIVO DESILUSÃO DESILUSÃO CONCURSO 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 CONSTRUIR CONSTRUIR ESPÉCIME 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 AUXILIAR AUXILIAR LACUNA 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 DISTÂNCIA 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 CHEGADA 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 ANSIAR 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 GASTAR 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 Astronomia Doutrina 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 Sonho lento Sonho lento Sonho lento Sonho lento Incurável 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 Sentido 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 Franco 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 Consumite 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 Renda 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 Ansear Ansear Gastar 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 Doutrina Doutrina Sonho lento Sonho lento Incurável Incurável Sentido Sentido Franco Franco Consumir Consumir Renda Renda Arquitetura 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 Oceano 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 Curar 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 Oceano 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 Miniatura Miniatura Admiração 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 Marte fala Estrangeiro Estranjairo-me 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 Harmonia 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 Conhecer 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 Saum 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 Arquitetura Arquitetura Oceano Oceano Curar Curar República 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 Miniatura Miniatura Admiração Admiração Estranjairo-me Estranjairo-me Harmonia 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 Conhecer Conhecer São 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 Frágil 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 Esplêndido 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 Compaixão Compaixão Preservar 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 Estima 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 Entragir 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 Contribuir 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 Profecia 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 Pioneiro 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 Hoje em dia 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 Frágil Frágil Esplê新聞 Esplêndido 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 Compaixão 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 Preservar Preservar Estima Estima Entragir Entragir Contribuir Contribuir Profecia Pioneiro Pioneiro Hoje em dia Hoje em dia Aconselhar 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 Gênero 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 Resultado Resultado Hipótese 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 A não ser que A não ser que A não ser que Anterior 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 SENIOR LIMITAR 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 UNIÃO 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 DEFESA 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 ACONSELHAR 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 Gênero, gênero, resultado, resultado, hipótese, hipótese, a não ser que anterior, anterior, senior, senior, limitar, limitar, união, defesa, defesa, agarrar, 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 quantidade, 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 sátira, 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 aniversário, 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 traduzir, 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 par, 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 cumprimento, 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 é bono, É bono. Infantil. 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 Incómodo. 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 Agarrar, agarrar, quantidade, quantidade, sátira, sátira, aniversário, aniversário, traduzir, traduzir, par, par, comprimento, comprimento, abono, abono, infantil, infantil, incômodo, incômodo, subtrair, 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 separado, 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 compartilhás, 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 terra, 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 acidente, 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 acidente. Organização Deserto 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 Surpreender 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 Becots 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 Tragédia 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 Compartilhar Terra Terra Acidente Acidente Organização Organização Deserto Deserto Surpreender Surpreender Pacote Pacote Tragédia Tragédia Alívio 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 Pasto 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 Culpa 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 Traição 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 Gênio 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 Casamento 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 Guerra 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 Capaz 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 Durável 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 Química 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 Alívio Alívio Pasto Pasto Culpa Culpa Traição 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 Gênio Gênio Casamento 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 Guerra 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 Capaz 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 Durável Durável Química 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 Chaminé Chaminé Tortura 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 Experimentar 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 Descobrir 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 Indicar 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 Público 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 Obstáculo 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 Permanecer 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 Reprovação 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 Milhares de Milhares de Milhares de Chaminé 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 Tortura 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 Experimentares 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 Descobrir 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 Indicar Indicar Público 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 Reprovação Reprovação Sofá 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 Adquirir 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 Produzir 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 Começar 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Torn 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 Expor 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 Excelente 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 Superfície 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 Satisfação 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 Sofá Sofá Adquirir Adquirir Produzir Produzir Começar Começar Em geral Em geral Tor Tor Expor Expor Excelente Excelente Superfície Superfície Satisfação Satisfação Ponto 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 Espaço 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 Pressão 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 Posteridade Poster 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 Lazer 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 Brigo 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 Adolescência 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 Refletir 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 Refletir. Perdão. 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 Ponto. Ponto. Espaço. Espaço. Pressão. Pressão. Posteridade. Posteridade. Escape. Escape. Lazer. Lazer. Perigo. Perigo. Adolescência. Adolescência. Refletir. Refletir. Perdão. Perdão. Costumeiro. 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 Carimbo. 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 Anunciar. 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 Oponente. 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 Notório. 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 Encontro. 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 Panorama. 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 Instituição. 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 Promover. 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 Calças. 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 Costumeiro. Costumeiro. Carimbo. Carimbo. Anunciar. Anunciar. Oponente. 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 Notório. Notório. Encontro. Encontro. Panorama. 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 Instituição. Instituição. Promover. Promover. Calças. Calças. Confiança. 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 De uma vez. De uma vez. De uma vez. de uma vez transgressão 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 lembrar 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 tensão 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 alvo 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 recomendar 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 grato 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 vergonha vergonha dominar 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 confiança confiança de uma vez de uma vez transgressão transgressão lembrar lembrar tensão tensão alvo alvo recomendar recomendar grato grato vergonha vergonha dominar dominar embarcação 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 danificar 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 placa 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 sugerir sugerir emancipar 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 aristocracia 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 vívido 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 dobra 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 ser bom para ser bom para ser bom para ser bom para mente 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 embarcação embarcação danificar danificar placa placa sugerir sugerir emancipar aristocracia 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 vívido vívido dobra 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 ser bom para ser bom para ser bom para mente 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 analisar 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 Sem Sem Discutir 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 Ficção 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 Equador 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 Raramente 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 Empreender 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 A sentimento A sentimento A sentimento Assentimento Tumulto 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 Economia 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 Analisar Analisar Sem Sem Discutir Discutir Ficção Ficção Equador Equador Raramente Raramente Empreender Empreender Assentimento Assentimento Tumulto Tumulto Economia 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 Conquistar 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 imperativo 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 vizinhança 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 cometer 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 efeito 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 carreira 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 grosseiro 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 conhecimento 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 instrução 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 universidade 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 Conquistar. Conquistar. Imperativo. Imperativo. Vizinhança. Vizinhança. Cometer. Efeito. Efeito. Carreira. Carreira. Grosseiro. Grosseiro. Conhecimento. Conhecimento. Instrução. Instrução. Universidade. Universidade. Conter. 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 Relance. 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 Declaração. 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 Grau. Grau. Grau Grau Cripintairo 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 Comportes 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 Descendência 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 Atitude 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 Peculiaridade 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 Gratidão 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 Conter Conter Relance Relance Declaração Declaração Grau Grau Carpinteiro Carpinteiro Comportes Comportes Descendência Descendência Atitude Atitude Peculiaridade 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 Gratidão Gratidão Educação 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 Expedição 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 O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo O comunismo Contenda 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 Perturbar 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 Estes 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 Cronograma 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 Facilmente 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 Postergar 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 Dignidade 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 Educação Educação Expedição Expedição O comunismo O comunismo Contenda Contenda Perturbar Perturbar Éstese Éstese Cronograma Cronograma Facilmente Facilmente Postergar Postergar Dignidade Dignidade Silêncio 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 Sobrevivência 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 CAPACIDADE INTERPRETAR INTERPRETAR PRODUÇÃO BIAGUM 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 NU NU SILENCIO SILENCIO SOBREVIVÊNCIA 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 PADRÃO PADRÃO CAPACIDADE CAPACIDADE INTERPRETAR 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 PRODUÇÃO PRODUÇÃO BIAGUM 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 BILHETE BILHETE JUSTO JUSTO NU NU CONCEITO 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 Tormento 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 Comparecer 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 Diplomacia 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 Solução 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 Empresa 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 Propósito 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 Ética 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 Aumentar 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 Conceito Conceito Tormento Tormento Comparecer Comparecer Diplomacia Diplomacia Solução Solução Tirania Tirania Empresa Empresa Propósito Propósito Ética Ética Aumentar 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 Já 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 Extinto 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 Estimativa 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 Preparar 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 Inspirar 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 Ganho 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 Praga 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 Confundir 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 Acessível 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 Proporcionar 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 Já Já Extinto Extinto Estimativa Estimativa Preparar Inspirar Inspirar Ganho Ganho Praga Praga Confundir Confundir Acessível Acessível Proporcionar 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 Adoração 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 Essencial 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 Presente 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Expansão 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 Preferível 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 Método 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 Obre Prima Obre Prima Obre Prima Obre Prima Procurar procurar fanha 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 adoração adoração essencial essencial presente presente ao longo ao longo expansão expansão preferível preferível método método obra-prima obra-prima procurar procurar fanha fanha espel espel cam espel mar espel 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 espel